Nós estamos na rua Nova Brasília, nas proximidades do Poço P13, no bairro da Palmeira. Nós viemos acompanhar mais uma vez, saber como é que está essa situação da falta d'água por aqui pelo bairro da Palmeira. Nós conversamos com alguns moradores e vimos que a situação ainda não é das melhores. Porém, boas notícias. Uma das suspeitas, nós conversamos com a direção da KM, uma das suspeitas em relação ao Poço P13, era que o Poço tinha esbarreirado. Eles fizeram uma microfilmagem, uma empresa veio de fora e fez essa microfilmagem e o Poço não esbarreirou. O problema mesmo foi só na bomba. Deixa eu conversar com o senhor. Nós conversamos com ele já outro dia aqui e deixa eu saber como é que está essa situação. Mudou alguma coisa da semana passada para cá? Continua a falta d'água? Continua a dificuldade de vocês? Mudou. Para melhor. O pessoal passou da assistência e a gente já está recebendo água uma vez por semana. Já tem notícias boas que já vai funcionar a partir de hoje ou amanhã está funcionando tudo aí, né? O Poço não esbarreirou, isso é uma boa notícia, né? Mas com a calamidade aqui do povo aqui, muito difícil. Rapaz, pelo amor de Deus, água é vida, né? O senhor? Altami. Altami. Como o senhor Altami falou aí, nós conversamos com outras pessoas, eu conversei com uma senhora que está tendo que comprar água, dois galões de água pelo menos por dia e a Caema deu uma satisfação também sobre essa situação e a esperança é que nos próximos dois dias essa situação seja regularizada. Eu acompanhei uma senhora que compra pelo menos dois galões de água por dia e ela conversou com a nossa equipe. Você acompanha agora o que ela disse, um pouco dessa dificuldade que todos os moradores aqui do bairro da Palmeira estão passando. Confira. Está indo atrás de água, já perdeu as contas de quantas vezes? Já é o litro que quebra, né? Está difícil, está difícil. Quebrou o outro, quebrou o outro hoje. E aí tem que caminhar, trazer o carrinho. É. E pagar a água se quiser, né? Ter água, o carro tem que pagar. Não está chegando água de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. E faz é dia, está mesmo com os 15 dias que o negócio está desse jeito aí. Eu acho que até mais do que isso. E aí as noites têm sido mais difíceis, lavar roupa têm sido difíceis? É, para lavar roupa é um sacrifício, ele é muito grande, ninguém lava sem água, né? Quantos galões desses a senhora está tendo que comprar por dia? Dois. Dois? É, porque eu cozinho com água, né? Lava, comida, cozinha com água mineral também, com essa água que vem daqui. E para lavar roupa? Ah, isso para chover. Só se pôr, né? Porque não tem água e quando chove, vem esses baldes. Então todo dia dois galões desses. Quanto custa um galão desses? Isso aqui custa, parece que é 7 reais cada um. Então 14 reais por dia entrou no seu orçamento. Já faz 15 dias, aí mais de 200 reais já gasta. Já, eu acho que está com mais disso, viu? Maria! Muito bem. Então aqui, ó. Situação, ainda dois moradores do bairro da Palmeira e os bairros aqui próximos. Nós conversamos com a direção da CAEMA e o que eles nos passaram é o seguinte. De acordo com a direção da CAEMA, a nova bomba já está em fase final de instalação e eles acreditam que até esse final de semana essa bomba esteja instalada e seja regularizada, regularizado o abastecimento d'água. Eles fizeram uma microfilmagem no poço. O poço, a notícia boa é que o poço não esbarreirou e esse poço vai voltar a funcionar. Nós estivemos no local onde o poço funciona, é o P13 e eles disseram que até esse final de semana estaria o serviço concluído. O prazo para esse poço voltar a funcionar era até antes, era até essa quinta-feira, porém, por conta das constantes chuvas, acabou atrapalhando o trabalho de instalação dessa bomba e colocação no lugar certo. Foi essa explicação que o pessoal da CAEMA nos passou e a gente vai aguardar e acompanhar essa situação, voltar já no início da semana para ver se essa situação foi regularizada.